Ok. Então, bom dia a todos. A início da nossa sessão do dia 18 de junho de 2020, a parte da manhã, às 11 horas. Deixa eu colocar aqui na pauta. Hoje, nós não teremos, como o José estava comentando, não teremos sustentação oral, mas, na parte da tarde, nós vamos ter três processos prioritários, não só na parte da tarde, que são processos que têm medida judicial, que a gente vai cumprir medida judicial. Então, vamos dar prioridade a eles. Mas, agora pela manhã, com a sua conta normal, regular, vamos aqui na sequência da pauta mesmo, certo? Então, vamos iniciar com o item 128, a recorrente antecipa, a conselheira Bárbara vai relatar. Bom, bom dia a todos. Esse processo, gente, ele é... Desligar o microfone, tá? Desculpa. Ele é relativamente simples. Imposto de renda retido na fonte, pagamento sem causa, beneficiário não identificado. São dois pagamentos, um pagamento a um sócio, o senhor Roberto Bertoldo, e o outro ao senhor Alberto Luiz de Martos. E, basicamente, a recorrente afirma que o pagamento ao senhor Roberto é um multo, se trataria de um multo, mas não traz nenhuma prova específica. e o senhor Alberto seria uma questão de uma prestação de serviço e também carece um pouco de prova. Só que, até fiquei um pouco em dúvida do que decidi nesse caso, porque os pagamentos são a beneficiários identificados. Só que, como o senhor Roberto é sócio da pessoa jurídica, e há uma previsão no artigo 61 explicitamente de que o pagamento efetuado a sócio, quando não for comprovada a operação ou a causa, também daria ensejo ao imposto de renda retido na fonte, eu não fiquei muito confortável a dar provimento ao recurso voluntário em razão da identificação. Mas, de qualquer forma, o contribuinte traz uma alegação específica no sentido de que o senhor Roberto também foi fiscalizado no mesmo período, inclusive pela mesma auditora fiscal, e esses valores que foram pagos para o senhor Roberto foram autuados pelo 42 no senhor Roberto. Então, ela alega essa questão da duplicidade. Eu analisei o PTA do senhor Roberto, trouxe o acórdão do CARF, que está aí na página ter, na terceira página do meu voto, e realmente parece que esses valores já foram tributados no senhor Roberto. Só que eu não consigo ter certeza se esse valor especificamente está lá no alto de infração do senhor Roberto. Inclusive, ele perdeu a discussão em razão da aplicação do 42. Então, a minha proposta seria converter em diligência para saber se esses valores foram tributados no senhor Roberto. Se constam esses valores que foram autuados aqui, constam no 42 do senhor Roberto. Então, a minha proposta seria é essa. Só isso, Neuton. Acho que é o relatório e a proposta de voto, já. Ok. Vamos ver aqui. Eu não vi bem a ordem. Efigênio, Alain e depois Gisele. É isso? A Gisele pediu primeiro? Eu não vi bem a ordem. A Gisele primeiro, presidente. Gisele, Efigênio e Alain. Gisele, vocês estão me ouvindo? Oi, é eu que tirei o som. Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Estão, né? Agora sim. Enfim. Bárbara, esse, pelo que eu entendi, é imposto de renda retido na fonte, pagamento sem causa, beneficiário não identificado. Você identifica o beneficiário, correto? Você não consegue saber potencialmente a causa, certo? Então, a gente já vem julgando nesse sentido de quando eu consigo identificar o beneficiário, a causa é relevante. Tanto é que nesses outros casos, teve Lava Jato, teve uma série de outros casos, que a gente abre, inclusive, essa questão de ser ilícito ou não, esse pagamento e tudo mais. Então, para mim, pelo menos, essa situação já está bem resolvida no seguinte sentido. Se eu tenho o beneficiário identificado, eu consigo, independente da causa, fazer cair por terra a aplicação do artigo 61, ainda que seja duplice, ele não pode ter um caráter de sanção. Então, nessa linha de raciocínio, a gente já veio aplicando e acho que, eu não lembro se você acompanhou pelas conclusões ou de que forma se acompanhou. Na verdade, que eu me lembro, nesses casos, tinha também a dedutividade de despesa. Então, você faz o disclosure no sentido de que não poderia acumular as duas infrações. Agora, para mim, estaria tranquilo. Já em outras oportunidades, eu baixei em diligência, eu cheguei a baixar em diligência, mas, principalmente, quando a autoridade fiscal não tinha ultrapassado o fato dos beneficiários serem ou não efetivamente identificados. porque tinham situações em que parte era empresa de fachada e parte não era. Ou seja, você, porque é empresa de fachada e nada é endona. Então, assim, no fundo, no fundo, quando você está diante de empresa de fachada e a autoridade fiscal comprova isso, é como se o beneficiário não estivesse identificado. Mas, pela forma como você colocou, o beneficiário está assim identificado, tanto é que eles já foram na pessoa física e tanto é que você tem esse grau de rastreabilidade na pessoa física. Então, um outro motivo é esse, porque, no fundo, à medida que a gente vai olhar para a causa pura e simplesmente, a gente deixa de ver essa questão da rastreabilidade e, potencialmente, é o que eles fazem, tá, Bárbara? Muito difícil, todas as vezes que eu baixei em diligência e voltou, eles não necessariamente casaram todas as omissões da pessoa física com o que eles estão autuando na pessoa jurídica. É muito difícil esse casamento. Mas, normalmente, é sim a mesma operação. Todas as vezes que eu baixei, não veio uma diligência assertiva sobre isso, tá? Então, por exemplo, eu tenho um caso da UTC, de outras empresas grandes também, que houve essa tentativa e na época o Tozele me disse, mas você acha que vai vir uma diligência eficiente com relação a isso? só o fato do beneficiário estar identificado, aí o Tozele pode até comentar também, já não seria suficiente, né? A causa de pagamento, ela, no fundo, no fundo, ela só serve para fingir verificar se realmente houve esse desembolso, qual é a origem disso, mas não necessariamente vai implicar e a manutenção ao meu ver, né? A gente sabe que esse é um ponto bem divergente aqui na turma, normalmente é por voto de qualidade esse tema em especial, né? E é isso, então, assim, no menos, sobre o meu ponto de vista, da forma como está o seu caso, eu estaria tranquila em afastar, tá? Sem a diligência. É, foi até bom desculpa te interromper, mas foi até bom você tocar nesse assunto, porque geralmente, vocês estão me escutando? Sim. Porque geralmente, eu afasto por completo o imposto de renda retido na fonte em razão de ele não poder ser colado com a goza de despesa. Nesse caso, especificamente, não tem isso. Pois é. Para mim, o fato de o beneficiário ser identificado já seria suficiente. só que, como nesse caso específico, o 61 evidencia que o pagamento a sócio, eu tenho que comprovar o porquê, eu acho que pode ser, assim, para a turma, interessante entender se isso já foi tributado na pessoa física ou não. Entendeu? Mas, assim, eu também não estou muito fechada nesse voto da diligência, não, porque é um imposto de renda que me incomoda, para mim tem o caráter de penalidade, mas, em razão dessa alegação específica, eu acho que isso poderia facilitar os outros votos, entendeu? Porque teve a mesma autoridade fiscal fazendo a fiscalização na pessoa física, foi lavrado o alto infração e, para mim, nesse caso, se a gente pegar simplesmente o TVF da pessoa física, a gente já consegue casar os valores, porque são, basicamente, acho que três pagamentos específicos. Então, se os pagamentos estão lá, para mim, seria simples de resolver essa questão da duplicidade da tributação. Mas, também eu estou aberta nesse ponto, entendeu? Eu acho que se está tão claro assim, Bárbara e eu, pessoalmente. Ok. Então, aqui na ordem temos Efigênio, Alain, eu, Tozele, e depois o Alexandre. Presidente, e a Bárbara, que a Gisele levantou, isso é um ponto que a divergência, ela ficou bem consolidada na nossa turma, né? Então, um primeiro posicionamento é que basta a identificação. a outra corrente é que existem outra, tem que verificar a causa, enfim, são as correntes bem definidas. E, mais à frente, a gente acaba se encontrando novamente e houve uma convergência no seguinte sentido, essa questão de duplicidade de cobrança, tanto do fonte quanto da pessoa física, inclusive, isso foi num processo que eu era o relator, se eu não me engano, da JBS, a gente chegou à conclusão, olha, vamos resolver isso na liquidação. A gente debateu e tal, e naquele caso, inclusive, havia o que estava sendo cobrado na jurídica, já havia auto de infração na física, né? E como é que a turma chegou a esse consenso? Se eu estiver equivocado, me corrija. Olha, vamos deixar isso para liquidação, porque senão, todas as vezes que pairasse dúvida nesse sentido, terei que baixar a inteligência e aí, vai ser tributado onde? Aqui? Lá? Então, a gente falou, isso é um problema que será resolvido na liquidação. né? Então, mais ou menos, fechou dessa forma. Então, a divergência continua, né? Com relação à tributação ou não, e se houve o lançamento na física, se foi cobrado lá, isso seria para liquidação. Acho que esse foi o encaminhamento que foi dado na turma, né? Gostaria de ouvir os colegas se prevalece isso ainda, ou se houve alguma mudança. Ok. Ok. Agora, a Gisele, porque a palavra agora é do Alain. Não, é que eu só ia responder o Efigênio porque é um ponto específico que eu mesma levantei. Vamos aqui na ordem. Eu já te escrevi, a ordem aqui é Alain, eu, Tozele, Alexandre e você, novamente. Então, presidente, na linha do que o Efigênio acabou de expor, de fato, houve uma discussão e eu lembro até que eu, pelo menos, também tinha acompanhado esse entendimento acerca do, enfim, de levar essa questão para liquidação, isto é, de se resolver o problema da cobrança em duplicidade. De lá para cá, eu venho refletindo melhor sobre o tema, sobre essa questão da duplicidade, e eu venho me questionando acerca de se realmente esta duplicidade ela precisa ser resolvida, ela precisa ser evitada. Num primeiro momento, assim, por uma questão de coerência, nos parece que essa duplicidade ela precisa ser evitada, porque da forma como se coloca, ela é uma violação à igualdade, na medida em que você cobra um determinado valor, tanto da fonte quanto do beneficiário, porque como esse lançamento ele é feito de ofício a posteriori, e às vezes o beneficiário já recolheu o imposto, ou às vezes já foi até autuado por um outro procedimento de ofício, você tem essa questão da duplicidade. Mas eu realmente, eu me questiono se, pelo comando da lei, se essa duplicidade ela em si ela não é admissível em face do que a própria lei descreve e também porque nessas situações em que envolvem discussões sobre responsabilidade tributária ou às vezes até por substituição tributária, nós sabemos que essas eventuais duplicidades podem ocorrer e normalmente se aceita essa entre aspas injustiça no caso pontual em favor de uma instituição maior num caso mais geral. Então, enfim, ao que me parece, muito embora eu fazia uma pergunta aqui para a Bárbara, a Bárbara pode me responder, seriam dois lançamentos de ofício, é isso, Bárbara? Não entendi, dois lançamentos de ofício. No caso, a física, pelo que eu estou entendendo aqui, a física, ela foi autuada de ofício também, é isso? Foi, foi autuada. Ou seja, nós estamos falando de dois lançamentos de ofício, não é isso? Não, mas o que a gente está julgando é só da antecipa. Eu sei, eu sei, eu sei, mas você está abrindo a diligência para verificar se houve lançamento de ofício na física, não é isso? Não, não é para verificar. Houve lançamento de ofício na física, aí o contribuinte cita o PTA. Eu sei, então, se nesse lançamento de ofício foram autuados os mesmos valores que foram autuados aqui. Aí eu analisei o voto do CARF no relatório. Eu vi os depósitos, só que não tem relação específica dos depósitos. Eu não posso afirmar que tem duplicidade. Não, eu sei, você quer a diligência para dirimir essa dúvida, porque se identificar a duplicidade, o seu voto é no sentido de se excluir, não é isso? Sim. É. Então, essa é uma questão, essa é uma questão, bom, no caso de dois lançamentos de ofício, ela até me parece... Pela mesma autoridade fiscal. Porque se simplesmente viesse a alegação de que a pessoa física teria ou não espontaneamente pago o imposto, eu entenderia que essa diligência não caberia. Agora, como se trata de um lançamento de ofício, dois lançamentos de ofício, como é o caso, me parece que não seria coerente se a gente não examinasse esse outro procedimento também, para saber se esses valores não foram lá tributados. Então, eu vou ressalvar. Se a alegação fosse só no sentido de que a pessoa física estivesse espontaneamente pago, eu entendo que não caberia diligência, porque a própria lei já é no sentido de se abreviar maiores verificações. mas como se trata de um procedimento de ofício, são dois lançamentos de ofício, então, me parece razoável a sua posição. É só isso, presidente. Ok. Estava inscrito a minha vez. Eu acho que a dúvida que a Bárbara trouxe é bem pertinente, porque os processos que a gente jogou até agora, o pagamento não foi a sócio, foram a terceiros. Certo? Então, toda a discussão que a gente tem feito, pelo menos desde que eu entrei na turma, não sei se você, antes de eu entrar, né? Mas desde que eu entrei, eu não me lembro de a gente ter julgado caso de fonte para pagamento mais sócio. Só a terceiro identificado, mas a terceira. Então, acho pertinente, sim, essa dúvida. Eu vou colocar aí um pouco as palavras, não é uma vez a minha, né? posição, né? A gente já também colocou aqui uma posição, vou colocar a minha. O artigo 61, CABT, ele fala apenas de pagamento não identificado. Sujeito de incidência do imposto, a lei do tanto, todo o pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado. Certo? esse é o CABT. Ou seja, se o beneficiário foi identificado, eu não vou aplicar o CABT do artigo 61. Mas nós temos o parágrafo primeiro, ele traz uma outra hipótese, que diz, a incidência prevista no CABT, então, a nova hipótese com o mesmo resultado, né? A incidência prevista no CABT, a príncia também, aí faz a situação, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios. Certo? Então, isso daqui, sim, ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação. Então, veja que aqui, a própria descrição do fato já pressupõe a identificação do beneficiário do pagamento. Quando eu digo, se eu digo, não, foi um pagamento a sócio, isso exige que o pagamento esteja identificado, que o beneficiário esteja identificado. Certo? Se eu não identifiquei o beneficiário, eu não posso dizer que eu paguei o sócio. Então, é um pressuposto da aplicação do parágrafo primeiro, do artigo 31, que o pagamento tenha sido a beneficiário identificado. Senão, eu nunca vou aplicar o parágrafo primeiro. Então, essa interpretação, na minha opinião, é uma interpretação que simplesmente anula o parágrafo primeiro como se ele não existisse. Certo? Então, assim, se o beneficiário não é identificado, tranquilo, pelo capítulo. Mas, se o beneficiário é identificado, certo? Aí, a gente vai para o parágrafo primeiro, que é a segunda hipótese de aplicação, certo? De, desse tributo aí do fonte. Atendei sim. Certo? Então, a gente discutiu já várias vezes quando o pagamento é feito a, segundo o CAPT, né? a terceiros. E aqui, pelo menos, pelo que eu me lembro, certo? A gente está vendo quando o pagamento é feito a sócio. Então, é, eu só queria colocar isso daí, não tem, é, dizer assim, não, se eu fiz o pagamento a sócio, eu sei que foi ao sócio, então, está identificado, não vou aplicar o artigo 61, bom, não aplica o CAPT do 61, mas aplica o parágrafo primeiro, que é uma segunda hipótese legal, certo? De exigência do fonte. E, em relação a, a essa concorbitância entre lançamento de pessoa jurídica e lançamento de pessoa física, ou seja, lançamento do fonte 35 de quem realizou o pagamento e lançamento do imposto de pessoa física e beneficiário do pagamento. Só reafirmar o que o FGN já falou, né, meu entendimento, e aí, completando com o que o Alain falou, eu entendo que não, eu entendo que não é possível os dois lançamentos, certo? não é possível as duas incidências. E eu entendo isso por quê? Porque o fonte é o lançamento, o fonte, eu digo, é tributação exclusiva na fonte, certo? Então, se eu tributei a pessoa jurídica, certo? Nessa incidência, é uma tributação exclusiva na fonte, eu não posso exigir do beneficiário do pagamento, certo? Então, isso, para mim, resolve, inclusive, o conflito. dizer assim, olha, lá na fonte, se ele for tributado na fonte, ele vai poder dizer com fundamentação legal, dizer assim, isso, esse lançamento, não é possível, porque esse rendimento já foi tributado na fonte, e é tributação exclusiva na fonte. e aí lá, eu entendo que com essa argumentação, lá, necessariamente cai. Não caindo, certo? Aí, isso daí se resolve na, é uma outra situação, se resolve na liquidação, ele vai dizer, não, lá na liquidação, digamos, ele, digamos, seja mantido, seja exigido, tanto do, físico, como do, certo? Na liquidação, ele vai dizer, não, olha, esse rendimento, certo? E ele já foi tributado. Ela saiu aqui, não, ela está bem. Quem foi que saiu? Foi o, o Zé, né? Não. Ninguém, Nelto. Alexandre, gente. Alexandre. Ah, tá, foi. E ele está inscrito. Vamos parar ali. Pronto, oi? Alexandre? Deixa ele voltar. Você caiu um pouco, saiu aí um pouco. Desculpa, caiu aqui, do nada, travou, estão falando, e aí reconectou. Ah, sozinho, né? Está em LD, né? A qualidade. Deixa eu voltar agora. Mas caiu, mas estava. Pois é, então, só para finalizar, né? Então, eu acho que não cabe realmente a exigência concomitante na pessoa jurídica, na pessoa física, porque a tributação do fonte 35 é tributação exclusiva na fonte, então aí não poderia tributação na pessoa física. E isso aí já poderia ser resolvido no âmbito do contencioso administrativo, mas também isso não impede que seja também resolvido na liquidação, certo? O que é que aconteceu? Não, vou liquidar o lançamento desse pagamento, do rendimento, em relação a esse pagamento aqui. Na liquidação, você pode dizer, não, isso aqui já foi, já está tributado, tá certo? Então, é por isso que eu estou explicando, fundamentando novamente, já foi colocado, a questão vem de volta, né? E com essa nova situação, que para mim é nova, né? Que é a questão do sócio, é por isso que eu estou colocando todos os pontos aqui novamente. Então, na sequência, nós temos o Tozzelli, o Alexandre, a Gisele, aí temos, eu acho que é o Efigênio e o Alana, é isso ou é o contrário? Eu acho que é o Efigênio, é, primeiro Alana e depois o Efigênio. Eu estava falando, não percebi, então estamos assim, Tozzelli, Alexandre, Gisele, Alana e Efigênio, a palavra é o Tozzelli. Presidente, como eu venho já me manifestando aí, sobre essa tributação do IRF, a 35 com base de cálculo reajustada, que eu qualifico essa norma como uma norma violenta. Na verdade, o que acontece? Eu acho assim, que direito, a gente tem que interpretar não fatiado, a gente tem que interpretar de forma sistêmica. Então, qualquer hipótese de incidência legal, a gente primeiro norte para a interpretação, é qual que é a materialidade daquele imposto. E aí eu pergunto, qual é a materialidade do imposto de renda? É quem ofere renda, tem a capacidade contributiva, e deve pegar um pedaço dessa renda, e dar para o Estado, porque alferir renda, é hipótese de incidência do imposto de renda. Obviamente, junto com a materialidade, então, o sujeito passivo de imposto de renda, é sempre, necessariamente, quem alferiu a renda. aí existem as normas de responsabilidade tributária. E aí, qual que é a base dele? O 128 do CTN fala, você possui relação direto-direto com o cotidiano, você pode se tornar responsável tributário nos termos da lei. Então, essa é outra, duas normas que estão acima de qualquer lei, porque é uma norma constitucional, a hipótese de incidência do imposto de renda, e uma norma geral, CTN, responsabilidade tributária. Aí, como é que funcionou esse IRRF? Que é isso que eu acho que é importante, e a gente nunca perder de vista. originariamente, não existiam duas hipóteses legais de tributação de IRRF. Era uma só, que estava condizente com essas duas regras maiores de responsabilidade e capacidade tributária. Você, empresa, que fazia um pagamento estranho, não comprovado, que aí criou-se a figura do pagamento sem causa, que acho que a única menção que a lei tributária faz ao pagamento sem causa é o IRRF. E até acho esse tema, pagamento sem causa, um tema ótimo para quem tiver em dúvida em mestrado, doutorado, explorar. Voltando ao raciocínio. E aí, a norma originária era E. Se você pagar para beneficiário não identificado E, sem comprovação, eu não gosto do pagamento sem causa, eu prefiro usar sem comprovação. E sem comprovação, você que pagou, você possui relação com a hipótese dentro do pagamento. Por quê? Porque você está transferindo uma renda e não está falando para quem e nem a título do quê. Então, você vai pagar a alíquota máxima, que a gente sabe que IR mais CS dá 34, 35, com base de cálculo reajustada, porque o cara recebeu aquilo líquido, né? E, no final das contas, os pagamentos sempre acabam indo para uma pessoa física. Aí, beleza, o sistema fecha. Aí, na hora que a lei foi revista, o CAPT, para mim, é onde ainda vale, que é o pagamento não identificado, pagamento para beneficiário não identificado. Porque a lógica é essa. Você está pagando para quem? Ah, não vou falar. Então, você vai pagar o imposto de renda porque não tem como cobrar por ele. Eu concordo que se você analisar isoladamente o parágrafo primeiro, aí aparece essa segunda hipótese que é pagamento sem causa. Aí, agora, eu pergunto para você, o que é pagamento sem causa? Não tem resposta. Então, você pode falar que é o pagamento não comprovado, mas isso só tem impacto para a empresa no lucro real dedutibilidade. Você pode falar que é pagamento ilícito, mas aí você estaria transformando tributo em sanção e você poderia falar que é um pagamento a título gratuito, ou seja, você não teve uma contraprestação. E aí, é uma doação, é um instituto próprio. Então, se você for ver, olha que interessante, vamos ver se uma empresa ela paga uma ONG, não tem contraprestação, é uma doação, certo? Mas aí, você vai na contabilidade e fala, ah, não, ela identificou que é uma doação, que é um pagamento para uma ONG, então é uma doação, eu vou aceitar que tem causa esse pagamento. Então, assim, eu não consigo, sinceramente, dar um tratamento próprio para falar que pagamento sem causa é fato gerador no nosso sistema, não é, é uma figura estranha, não tem impacto nenhum tributário. Aqui, Bárbara, eu acho, com a devida vênia, que o fato de ser sócio não muda nada, absolutamente nada, porque a norma fala que é terceiro ou sócio. Então, terceiro ou sócio é a mesma coisa, está na mesma caixinha, entendeu? Então, por isso que eu acho aqui que não tem três, assim, hipóteses, sócio é um tratamento, terceiro identificado é outro, pagamento sem causa é outro, tem dois. ou você coloca como requisito só a identificação ou não, ou você coloca como dois alternativos, mais do que a não identificação, também tem uma outra hipótese, que é o pagamento sem causa. Então, eu acho que, assim, o fato dele ser sócio não muda em relação a um terceiro, porque a questão aqui é você identificou para quem você pagou. Então, trocando em miúdos, presidente, eu acho que essa situação, ela se encaixa, sim, nos casos que a gente tem visto, que aqui o beneficiário foi identificado. E outra coisa também, indo um pouco mais além, porque o meu entendimento já é que aqui é uma única hipótese que basta identificar o beneficiário, Nelson, quando você, com a devida vena, também coloca na sua cabeça, não, vamos fazer isso na fase de liquidação, não sei o quê, isso é teórico só. Por quê? Isso nunca vai acontecer na prática. Porque a primeira sessão joga para a segunda sessão e fala o IR fonte que é definitivo aqui. Aí a segunda sessão fala, não, aqui a hipótese de omissão de receita vai e vai lá na primeira sessão. Aí nós sabemos, aí o dispositivo aqui é, não, esse IRF é devido. Aí o outro lá da pessoa física, não, esse IRPF é devido e faça na liquidação. Se eu fosse autoridade fiscal responsável para liquidar o julgado, eu ia cobrar os dois, porque não tem como você fazer isso. Isso é no mundo teórico, não é no mundo prático. Ou a primeira sessão aceita e deduz aqui, ou a segunda sessão afasta lá. Mas permitir julgar os dois com a premissa de que isso vai ser resolvido na liquidação, não tem essa ferramenta. não vai ser o contribuinte, o mesmo fato, cem reais, vai causar duzentos e cinquenta de imposto quando tem multa qualificada. É isso que me indigna com isso. Não dá para a gente permitir, permitir que um tributo é mais do que a própria renda. não tem, eu não consigo ver isso. Você entendeu? Ah, não, mas é alíquota da lei, é trinta e cinco, um básico. Porque é uma imposta, só não tem como você pagar mais de imposto do que a própria renda. Então, é só esse ponto que eu queria registrar aqui. Ok, então, na sequência, temos o Alexandre, a Gisele, o Adão, o Efigino, e depois o seu novamente. A Bárbara, você quer falar alguma coisa? Porque a Bárbara é relatora, vamos dar prioridade a ela, está certo? Pode ser importante nos debates, né? Você tem... Não, eu acho que eu posso ficar no final, é só para... Ah, está bom. Para responder o Tosele. Está certo. Está bom, então já está escrito, tá? Então, vamos aqui para o Alexandre. Bom, bom dia a todos, em primeiro lugar. Acho que a discussão foi bem encaminhada, então vou resumir aqui, acho que concordo com muito o Tosele e a Gisele já adiantaram, a gente já discutiu esse tema em outras oportunidades. Também acho que me incomoda muito essa tributação por conta dessa questão de a gente ter que fazer uma interpretação sempre sistemática e o mais coerente possível. E, de fato, essa interpretação para mim só caberia esse R fonte quando o beneficiário é não identificado. Aí, de fato, você não tem como capturar aquela renda no beneficiário. Então, você acaba tributando na fonte pagadora. Quando você tem identificação, independente, e aí o meu pensamento é independentemente de ter autuação lá ou não, nesse caso, tem autuação até fica mais tranquilo, mas eu nem, na minha opinião, aí divergindo um pouquinho da Bárbara. Como o meu pensamento é esse, a diligência acaba sendo desnecessária, porque, ainda que não tivesse tido a autuação lá, seria a autoridade fiscal que comeu bola quando ela poderia ter fiscalizado. Então, acho que esse é o ponto. Então, tem que ser visto de uma forma sistemática. Também me incomoda essa visão com a devida vênia, de que tem que ser deixado para liquidação. Eu acho que é uma questão que já pode, a interpretação já é cabível para a gente decidir dessa forma, do meu ponto de vista. Obviamente, a interpretação são várias formas de você ver o mesmo fato. Mas, na segunda sessão, quando eu participei de julgamentos na segunda sessão, o posicionamento era exatamente esse. Olha, a primeira, mesmo quando tinha identificação que teve IR fonte, decisão com IR fonte na primeira sessão, a primeira sessão errou, aqui claramente o beneficiário do rendimento é a pessoa física, a gente vai tributar aqui e lá que se virem depois. Então, me incomoda demais, assim. Então, eu acho que eu já teria elementos nesse caso para não tributar do IR fonte e que seja tributado na pessoa física aí, sem problemas, mas aí não é a nossa competência. Então, eu teria essa divergência. Para mim, seria irrelevante ter a atuação ou não na pessoa física, então, não precisaria, na minha opinião, de diligência. Então, acho que basicamente são esses os pontos, sendo de uma maneira bem breve. Ok. Gisele? Vamos lá. Bom, o primeiro ponto é que eu acho que a aplicação do caput não significa deixar de tributar esses valores, né, Elton? Então, eu acho que essa premissa de, ah, estou aplicando o caput e eu deixo de tributar. Não, é inequívoco aqui, em concreto, que algo está sendo tributado. O que a gente precisa evitar é a dupla, né, porque, veja, a pessoa física está sendo tributada por omissão de receita, que é bem claro que haja esse mínimo de rastreadibilidade, você tem o beneficiário identificado, na medida que você tem o beneficiário identificado, a autoridade fiscal tem plenas condições de buscar esses beneficiários e verificar se esses valores foram ou não oferecidos à tributação e atuar a eventual omissão de receita. Esse é o ponto. Então, falar que não vai existir e que à medida que a gente não olhe para sócio e terceiro, ou seja, a causa do pagamento que ficará sem tributação, isso a gente não pode dizer. Então, na verdade, justamente olhar para o beneficiário identificado significa autoridade fiscal, você tem condição de rastrear e olhar outra ponta. Então, por isso que quando você olha para o beneficiário e ele se torna o centro da nossa razão de decidir, ele, além de estar coerente com todo o histórico que o Tozele gentilmente nos colocou, ele também está coerente com a possibilidade do Fisco buscar esses rendimentos na ponta. Então, o primeiro aspecto eu acho que é relevante dizer isso. Segundo aspecto, o Tozele fala muito e eu acho que muito bem no estudo dele. Poxa, que título, né, a causa do pagamento. Pode ser título gratuito, pode ser ilícito e pode ser sem comprovação. Aqui a gente sabe que foi para sócio, então a gente sabe a causa do pagamento. Pode ser até distribuição ficta. Ótimo, vamos lá, tributar na pessoa física, mais uma vez. Por outro lado, quando você pega o próprio Ricardo Maris, eu fiz questão de buscar a terminologia causa de pagamento. Para que serviria a causa de pagamento? O professor Ricardo Maris, ele é categórico em dizer que esse requisito ele é importante para determinar se os valores recebidos pelo beneficiário estão sujeitos à tributação porém do ele ou se configura uma mera transferência patrimonial que se encontra fora do âmbito de incidência do IR. Portanto, para ele, irrelevante também ser lícito ou ilícito. De novo, sempre se vai na rastreabilidade, daí também desemboca aquela questão da multa qualificada. Por último, Nelson, nós já julgamos sim com relação a sócio, eu tenho até o número do acordo, foi julgado pela nossa turma e foi um acordo inclusive de minha relatoria que me causou muita indignação porque a gente tinha os beneficiários completamente identificados e eu não sei se o Alan vai lembrar que era um caso que esse dinheiro foi pago a uma sócia e essa sócia comprou o carro. Então, a gente tinha o beneficiário, a gente tinha a causa do pagamento e a sócia pegou esse dinheiro e comprou um carro e juntava no processo a nota fiscal. Ainda assim, foi considerado sem causa porque há uma tendência do fisco atrelar a causa ao requisito de dedutibilidade, se é essencial ou não é. Poxa, dar, pagar para a sócia e este dinheiro ser utilizado de alguma maneira para comprar um carro não atende a atividade fria empresarial. Portanto, naquele caso, por voto de qualidade, pago para a sócia foi considerado pagamento sem causa. Isso me gerou uma indignação muito grande e esse caso está, inclusive, ficado em outros procedentes meus, se vocês quiserem, eu dou. Então, para mim, de novo, volto à fala do Alexandre nesse sentido. Se é terceiro, se é sócio, veja, a gente já teve uma causa viva em que era sócio, a gente sabia a operação, sabia para que título ela pagou e o que ela fez com o dinheiro e ainda assim foi mantido por pagamento sem causa. Logo, há uma extensão e uma aberração, ao meu ver, da aplicação prática desta questão de causa do pagamento. E digo mais, como o Tozele também colocou, não há no ordenamento jurídico nada nesse sentido. Por fim, e para fechar, a questão da liquidação. E, Vigênia, não sei se você se recorda, esses casos, na maioria das vezes, foram por voto de qualidade. Na maioria, não, todas as vezes. E, nessa medida, o que nós sugeríamos, nós contribuintes, na medida que a gente conseguia enxergar, como a Bárbara aqui enxergou, essa potencial de atributação na pessoa física e, por voto de qualidade, restava mantida aqui na primeira sessão a retenção na fonte, nós sugeríamos colocar uma observação a fim de que a autoridade, quando dá liquidação, olhasse essa potencial duplicidade. Mas a gente fez isso com ânimos positivos e de boa fé por parte do colegiado para tentar sinalizar a autoridade quando dá liquidação. Isso não significa que nós estamos partindo do pressuposto que essa liquidação vai acontecer. Isso foi uma medida positiva de cooperação que a gente colocou à medida que todos esses casos estavam sendo julgados por voto de qualidade em favor do risco, em alguns deles, como nesse, que ficava muito claro essa correlação, porque em alguns casos fica claro, vem o PAF citado, como no da Bárbara, como nesse meu, mas teve casos, Bárbara, que eu não conseguia ver exatamente se tinha e daí que desembocou algumas diligências minhas, das quais depois eu até me arrependi com o resultado. Essa foi a grande verdade. E aí, então, não vamos confundir essa estratégia de sugestão de verificação quanto para liquidação, uma vez que hoje a gente tem plenas condições de revisitar o tema e, eventualmente, já colocar um ponto final nessa situação de duplicidade aqui. Então, aí, eu encerro os três pontos que foram levantados. Ok. Então, só lembrando, a Gisele me citou na coisa, de fato, eu lembro, inclusive, eu divergi de você, foi no primeiro, foi na minha primeira sessão no CARF. e daí, hoje eu já estou um pouco, digamos, eu venho refletindo sobre o tema. O fato é que, para mim, o artigo 61, eu divirjo, por exemplo, da posição do Tozele, quando ele vai no sentido só de que só é devido nas situações que o beneficiário não é identificado. Mas, o que me parece é que o artigo 61, ele traz dentro de si uma presunção de que a operação na outra ponta não foi tributada. quando ele fala que vai tributar de maneira tributação definitiva, nós estamos falando de um lançamento de ofício que vai ser feito forçosamente após o prazo do beneficiário vir ou não a pagar aquele imposto. Daí você pensa assim, pô, mas em que hipótese a lei poderia estabelecer uma coisa dessas? Que a lei vai cobrar duas vezes? Não. Se você admitir que a lei presumiu que aquela operação, por ser uma operação completamente não transparente, enfim, que não se justifica pela atividade da empresa, você pode entender que a lei presumiu que o beneficiário não pagou e aí ele estabelece essa tributação de ofício definitiva para, digamos assim, poupar a administração tributária, a fiscalização tributária de ter que, enfim, fiscalizar às vezes inúmeros e inúmeros casos. Então, o que é mais fácil nesse caso? A lei vai lá e fala assim, olha, as empresas devem exigir uma das outras e suas notas fiscais sob pena, por exemplo, de vir a responder pelo imposto de renda da outra. Isso me parece que é uma exigência razoável. O maior problema do artigo 61, a meu ver, me parece que está na questão da alíquota, que me parece um pouco elevada, de fato é elevada, isso causa uma reação que é uma reação para um tipo de tributação que já é antipática. Então, ele exacerba essa reação. Mas, a parte dessas questões, assim, eu acho que do ponto de vista lógico e semântico, pelo menos, excluindo a análise, digamos, pragmática dos efeitos, não é uma tributação que é incoerente, que é arbitrária e nada do tipo. Agora, eu queria, me chamou a atenção em detalhe, que nessas situações quando nós temos dois lançamentos de ofício e um é conflitante com o outro, esse tipo de situação é comum acontecer em planejamentos tributários. Você tem um planejamento tributário em uma ponta, uma questão em outra ponta, aí vai a receita e autua o mesmo fato em pontas diferentes. Numa, ela usa como premissa de que, enfim, de que aquelas operações não eram daquela forma, que desclassifica as operações. E no outro lançamento, ela defende a tese oposta. A tese oposta. Nesse caso, evidentemente, só um dos dois lançamentos deve prevalecer. E aí, eu já me posicionei nessas situações no sentido de que, quando existe esse conflito entre lançamentos de ofício, o que deve ser privilegiado é o lançamento que aconteceu primeiro, que o segundo entra como mudança de critério jurídico. De modo, então, que aí eu ia fazer uma pergunta para a Bárbara, eu acredito que ela não deva saber, porque isso é um detalhe muito específico e, evidentemente, o relator não é obrigado a saber todos os detalhes do processo, certo? Ele se atém mais às questões que estão sendo suscitadas de responder. Mas, por acaso, se ela soubesse responder, ela se... O lançamento que foi feito na física, se ela tem a informação e se foi feito, se foi notificado antes ou depois desse lançamento desse processo. não, ela se atém, mas o contribuinte, o recorrente, informa que a fiscalização foi feita pela mesma auditora fiscal. Ok. A auditora estava ciente das duas pontas, entendeu? Eu sei, ela estava ciente das duas pontas. agora, quem recebeu o primeiro, eu não sei. É, às vezes, às vezes, ela faz isso até na, já naquela de que, ah, bom, um dos dois vai ter que cair, então não vou me arriscar de escolher qual eu lanço os dois e espero que se recorra para ver qual... Aí a instância administrativa decide qual dos dois é que deve ser mantido. Isso pode ocorrer. É, bom, e aí o que acontece? Na minha opinião, se o lançamento da física, ele foi feito primeiro, né, esse segundo lançamento, ele entra como mudança de critério jurídico e aí, se esse valor daqui estiver lá, esse valor daqui tem que ser excluído, certo? É o que eu penso. Agora, se tiver acontecido o contrário, e aí vai causar, eu sei, um certo incômodo aos colegas, se esse lançamento tiver acontecido primeiro e tiver feito a tributação definitiva, o segundo lançamento é que entra como mudança de critério jurídico. E aí, esse segundo lançamento é que tem que ser cancelado e nós aqui não podemos retificar esse lançamento aqui para corrigir um problema que, na verdade, foi do outro lançamento. O outro lançamento é que deveria ser questionado no sentido de que ele não poderia ocorrer porque esse daqui aconteceu primeiro. Isso é uma questão que eu acho que poderia até ser, eventualmente, revista de ofício, não impediria que o contribuinte questionasse isso em pedido de solicitação de revisão de ofício. Então, eram essas as considerações que eu queria fazer, presidente. Alan, só te responder, assim, não sei se vai ajudar porque a gente não tem a data especificamente, mas, em razão do número do PTA, parece que o da pessoa física é anterior ao da pessoa jurídica, pelo número do PTA. agora a data que ele foi intimado. Ah, é sim, é verdade. Não, é porque aí você tem que ver, porque às vezes a data é uma que, como era a mesma fiscal que estava fazendo os dois, você não tem como ver pelo número do processo, você tem que ver qual foi a data de notificação do lançamento. Sim, mas para a sua linha. No caso, qual a R que deu ciência primeiro, por exemplo, se a ciência deu por R. Mas na sua linha de mudança de critério jurídico, o fato de o PTA da pessoa física ter sido confeccionado primeiro, já seria até suficiente, né? Eu entendi o que você falou, se a partir da pessoa... É porque o lançamento só acontece com a ciência, né? Você precisa, a questão do 146 e mudança do critério jurídico está formalmente preso ao lançamento. O fato do processo ter ou não sido confeccionado não aperfeiçoou o lançamento. Você depende ainda da notificação. E aí a data da notificação, assim, pelo menos ao meu ver, é a que vai ser a primordial. Tá, só para fazer esse esclarecimento mesmo. Aí você, no caso da diligência, se por acaso você quiser incluir alguma coisa, alguma sugestão nesse sentido, enfim, eu só deixaria isso em aberto. Certo. Ok, então aqui na ordem refigênio, neutro e barba. Refigênio. Presidente, só em relação a alguns pontos que o Tozzelli levantou, primeiro, com relação a essa alíquota de 35%, se eu não me engano, ele falou que seria a acumulação do IR com a ACS. É isso mesmo, Tozzelli? Seria IR com a ACS que você comentou, não é isso? A alíquota de 35% que seria para complementar isso? É, na verdade, isso aí, alguns autores têm, no afã de justificar de onde vem os 35%, eles acabam comparando que a tributação máxima da renda no Brasil é 34% considerando IR mais CS, mas isso aí eu só reproduzi, não é fala minha, não. Não, então, ok. Então, a justificativa que eu trago para essa alíquota de 35% é o seguinte, ora, quando a gente, o artigo 61, ele está tratando de quê? Um pagamento por pessoa jurídica a beneficiário não identificado. Aí, no primeiro, no parágrafo, ele vem citando sócio terceiros e essa alíquota de 35% é a alíquota máxima vigente para a pessoa física à época. Junta, está lá no artigo 8º. Essa, na mesma data da publicação do 8981, o artigo 8º pode verificar que a alíquota máxima da pessoa física era 35%. Então, repetiu-se essa alíquota aqui no artigo 61. O que aconteceu posteriormente? e eu destaco isso nos meus votos. A 9.250 revogou a alíquota de 35% da pessoa física e não revogou do artigo 61. Entendeu? Então, essa é a lógica da alíquota de 35%. Pelo menos, é uma interpretação que eu tenho defendido, inclusive, nos meus votos. Um outro ponto, e aí, confirmando aquilo que o Neu disse, eu vou até mais além. quando a gente chega no parágrafo 1º do artigo 61, pressupõe-se obrigatoriamente que o beneficiário seja identificado. Porque, senão, como que eu vou falar que esse pagamento é sem causa ou essa operação não foi comprovada? Se eu estou falando de um determinado pagamento, eu já identifiquei esse beneficiário. Então, eu tenho, no primeiro momento, o beneficiário não identificado, opa, identificou-se o beneficiário, eu caio para o artigo 61. E aí, vem aquela questão da prática. Se é inviável, na prática, como o Tozzelli levantou, de conciliar essa situação, olha, nós não podemos deixar a dificuldade prática sobrepor o que a gente entende que é o direito corretamente. Então, vai chegar um determinado momento, as turmas, vai chegar na Câmara Superior, isso vai ter que ser definido. E aqui, quando nós falamos de tributação exclusiva na fonte, entendo que é uma prevalência da tributação na pessoa jurídica. Então, o que deveria acontecer? Se o contribuinte está sendo fiscalizado na pessoa jurídica e na pessoa física, e há uma prevalência, segundo a lei, de exclusivamente na fonte, prevaleceria a tributação na pessoa jurídica. Há o argumento de que, mas a primeira, na terceira sessão, não aceita e joga para a primeira, a segunda sessão, não aceita e volta para a primeira sessão. É uma questão que extrapola, não é? É uma dificuldade prática, com certeza, tem que ser resolvida, mas vai ter que se buscar qual que é o melhor direito. É a tributação exclusiva na fonte que vai prevalecer? Porque, senão, a gente vai conduzir um julgamento em determinadas dificuldades que acontecem na prática. E o que nós estamos buscando aqui é essa interpretação. Então, e para finalizar, com relação à multa qualificada, ora, é uma situação que extrapola se, dentre essas operações, houve uma fraude, um conlui, que é os requisitos do 71, haverá, sim, multa qualificada. São situações distintas. Não é porque a alíquota é elevada e que houve um crime, uma sonegação, uma fraude, um conluio que vá extrapolar, que não vá ser aplicada a multa qualificada. Então, eu vejo como situações distintas. Eram essas as minhas considerações. Ok. Obrigado, gente. Estão escritos. Eu, Bárbara e Tozele, nessa hora. Bom, primeiro, eu queria responder a pergunta trazida pela relatora, pela Bárbara, já no início, que é a questão dos sócios. Nessa... Essa resposta eu concordo com o Tozele, de que o sócio está na mesma caixinha dos outros, né, que é a caixinha do parágrafo primeiro. Realmente, o sócio é sócio ou outros, né, como diz. Então, a gente já debateu bastante processos em relação a pagamento a outros, a terceiros, né, e agora a gente está discutindo para sócio, né, que é isso que você trouxe e eu concordo que o tratamento tem que ser o mesmo, porque ambos estão lá no parágrafo primeiro do artigo e aí a a a da Gisele, até você até confirmou o que eu disse, Gisele, que eu disse, que o processo que você citou, que a gente teria discutido, né, pagamento a sócio, foi um processo discutido antes de eu entrar, né, e antes da Bárbara entrar também, que foi a primeira sessão do Alain que ele confirmou, né, deve ter sido em dezembro de 2018, que eu ainda não estava muito nem a Bárbara. Mas eu quero trazer, assim, outras, completando a fala que eu concordo, com o Alain, de que essa tributação ela é antipática, né, muito antipática, triplamente antipática, antipática porque é uma tradição legal, antipática porque é uma substituição tributária, e antipática porque a líquida é muito alta, triplamente concorda. Mas, está no ordenamento jurídico, sim, Gisele, para o primeiro do artigo de lei, é lei, certo? A gente não pode afastar a aplicação da lei por inconstitucionalidade, né, a gente não pode, muito menos por ser antipática, muito menos por ser injusta, certo? Nós, como operadores do direito, temos que aplicar a lei. É importante saber a evolução histórica da lei, mas, a lei foi alterada e a gente aplica a lei atual, certo? Não, é importante saber a evolução histórica da lei para ajudar na interpretação da lei, porque, concordo, mas a interpretação da lei não pode ser no sentido de que, não pode chegar à conclusão de que eu não vou aplicar a lei. isso não é interpretação, a não ser que, e aí, a Constituição permite isso, mas não, casos, né, de que foge a razoabilidade, proporcionalidade por questões psicológicas, de um fato concreto ficamos na exceção excepcional, mas a de proporcionalidade, razoabilidade, aí, nesse caso concreto, não é o caso que a gente está discutindo, a gente está discutindo aqui a aplicação da lei em geral, não é, não tem nada especificamente desse caso que distingue dos outros que poderiam aplicar o parágrafo primeiro, entende? Então, a gente está aqui discutindo, eu aplico ou não o parágrafo primeiro, a gente não pode discutir, tem que aplicar sim, somos obrigados como julgadores técnicos, né, como um julgamento técnico, concorda que é injusto, que é antipático, até do código que é absurdo, mas eu como julgador eu tenho que dar cumprimento à lei, certo? A solução, eu vou discordar, de que a solução da, se resolver na liquidação é só teórica, não é o desconto, por quê? Porque, quando você fala assim, não, porque se a primeira são dos apoios, se a segunda são dos outros, isso daí não é liquidação, isso é julgamento, né, na liquidação, só uma pessoa vai executar os dois lançamentos, que é a unidade da circunscrição do contigo, só uma vai executar isso, e há procedimento lá na administração tributária para questionar essa pergunta, certo? Primeiro que é um dia de petição geral, a gente pode chegar e questionar, dizer, olha, isso está errado, vocês estão executando errado, segundo, porque tem um procedimento específico, que é a solicitação de revisão de lançamento, é um instrumento específico dentro da BRM, certo? Então, e ele até a revisão de ofício do lugar de nada, então, existem vários mecanismos que podem viabilizar, certo? Essa solução lá na liquidação, não é só pior. Eu também queria colocar aqui de que, como eu disse, eu concordo que não pode ser duplamente tributado esse pagamento, certo? mas eu não posso concordar que ele não seja tributado, isso eu não concordo. E quando você diz assim, não, eu não vou tributar aqui porque ele foi tributado na física, esse mesmo aguentos pode ser usado lá, eu não vou tributar aqui na física porque ele foi tributado na jurídica, isso significa o quê? Que, nesse aspecto, nesse raciocínio, ele não vai ser tributado se ele for lançado duas vezes. É o mesmo raciocínio. Então, isso significa a conclusão de que ele não vai ser tributado. Se ele foi lançado física e jurídica, então ele não vai ser tributado, porque como ele foi lançado na jurídica, não vai ser tributado na física, mas também foi lançado na física, não vai ser tributado na jurídica, então ele não vai ser tributado. Então, esse é um raciocínio de, né, para vamos evitar duplicidade, exonerando esse lançamento aqui, é um raciocínio que ele é autocontraditório, certo? Ele só é possível se a gente tiver a visão única aqui da jurídica. Mas o próprio, mas a gente está tratando aqui de um parâmetro, de ter a visão geral, certo? E aí, quer dizer que isso não vai ser tributado de jeito nenhum? É a solução que está sendo colocada aqui, né, que eu comparo, é essa. Entende? Porque da mesma maneira, o julgamento lá da física pode dizer, não, já foi tributado na jurídica, não, a gente tem que dar uma solução, certo? E não acabar com tudo. Porque isso também é injusto, isso é inconstitucional, isso é ilegal se esse parâmetro não for tributado, nem na física da jurídica. Certo? Então, a gente tem que dar uma solução, né, e a solução no sentido de efetivar a Constituição, efetivar o ordenamento jurídico, está aqui com isso. Eu só queria completar a minha palavra, vou passar a palavra agora para a Bárbara e depois o Tozele e depois a Gisele. Bárbara. Obrigada, Neutson. Eu queria só esclarecer um pouco da minha linha de raciocínio para não parecer que eu fiquei interpretando em tiras, que não existe uma interpretação sistêmica no meu raciocínio. Eu não sei se eu já fiz declaração de voto nesse sentido, mas, retomando o raciocínio do Tozele, essa exigência, ela tem a análise sistemática, a interpretação sistêmica dela teria origem na materialidade do imposto sobre a renda e na questão da responsabilidade tributária do artigo 128 do CTN. Na minha concepção, quando a gente analisa a materialidade do imposto sobre a renda, eu tenho que buscar necessariamente um acréscimo patrimonial e, nesse caso, especificamente do 61, em razão de se tratar de uma tributação exclusiva sem permitir o confronto de receitas com despesas, então, eu não vou possibilitar que eu atinja o acréscimo patrimonial especificamente, já que eu pego apenas a característica ou montante positivo e não confronto com o montante negativo para chegar na renda líquida, em razão de o 61, determinar a exigência exclusiva na fonte que impossibilita esse matching, esse confronto de receitas com despesas, porque a materialidade de imposto sobre a renda não é faturamento, não é receita, é renda. Então, a partir do momento que o 61 determina a incidência definitiva na fonte, eu não estou atingindo a materialidade do 143, que é a crescimo patrimonial, já que eu estou impedindo que o contribuinte confronte os seus gastos e eu apure a renda, nem que seja, por exemplo, ah, então, nesses casos de pagamento sem causa beneficiário não identificado, como é que eu ia fazer isso? Arbitramento. Não é tributar simplesmente o faturamento ou a íntegra dos recebimentos. Eu tenho um mecanismo adequado para chegar na renda quando eu não tenho o aspecto negativo, porque a renda é composta tanto de acréscimos e quanto de decréscimos, eu tenho que chegar no líquido. então, para mim, o 61, ele viola a materialidade do imposto sobre a renda quando ele impossibilita que o contribuinte faça esse matching. Eu não estou atingindo e sim, porque a renda é composta de parte positiva e parte negativa. Ela é necessariamente líquida. Ponto. Então, nesse momento que a tributação é exclusiva, eu não consigo entender que isso seria uma tributação sobre a renda. Além disso, em relação à responsabilidade, eu tenho, para mim, um outro problema, porque, além de ser uma retenção exclusiva na fonte que inviabilizaria o atingimento dessa materialidade do 143, que seria a renda, porque eu estaria tributando apenas os aspectos positivos e não desconsiderando por completo os aspectos negativos, e isso poderia ser feito através do arbitramento, que não é o caso aqui, passar a entender que isso seria um caso de responsabilidade tributária. Eu também tenho dificuldade, por quê? Porque a responsabilidade tributária pressupõe o ônus do contribuinte. Eu nunca tenho o ônus imputado ao responsável, o ônus econômico. E, nesse caso, o artigo 61 determina que seja feito o grossapo, o cálculo por dentro, imputando o ônus do tributo, a fonte pagadora. Então, eu não consigo enxergar o 61 nem de forma sistêmica, nem como compatível com o 143 da Constituição e nem como compatível com o 128 do CTN. Então, para mim, eu entendo a posição dos colegas no sentido de que vamos analisar a questão sistêmica, se trata de uma hipótese de responsabilidade tributária e tem todas essas consequências que vocês falaram. Mas, para mim, não é uma hipótese de incidência de imposto sobre a renda, já que eu estou tributando uma materialidade completamente diferente da renda líquida, porque eu só incluo aspectos positivos e não incluo aspectos negativos. Então, eu estou tributando faturamento ou receita, que é algo diferente da materialidade do 143. E, além disso, eu não considero que isso seja uma hipótese de responsabilidade, já que o Grossap impõe o ônus econômico com a fonte pagadora e que não é essa característica da responsabilidade. Então, para mim, essa é uma tributação inconstitucional ou ilegal, violando o artigo terceiro do CTN, já que é uma penalidade. Para mim, isso é uma penalidade. Mas, então, a minha interpretação sistêmica é nesse sentido. É uma incompatibilidade do 61 com a Constituição, com a materialidade do Imposto sobre a Renda e com o Instituto da Responsabilidade Tributária. Eu não consigo entender o 61 dessa forma. Então, para mim, é uma penalidade. Só que eu, como julgadora administrativa, estou impedida de alegar ou de votar no sentido da inconstitucionalidade ou da ilegalidade. Bom, então, vou, fazendo essa ressalva, vou analisar o 61. E, nesse caso, especificamente, como foi levantado até melhor pelo Nelson, eu tenho um problema, nesse caso, eu tenho dois pagamentos. Um a não sócio, que eu resolveria pela identificação do beneficiário e outro a sócio, que eu caio no problema do parágrafo primeiro. Então, sendo uma penalidade, superando todas as inconstitucionalidades e todas as ilegalidades do 61, o meu problema foi o pagamento a sócio, especificamente nesse caso. Só que eu acho, inclusive, levando em consideração às ponderações do Alain, nesse caso, especificamente, como foi a mesma autoridade fiscal, ela fiscalizou os dois contribuintes à mesma época, eu posso, inclusive, superar, aplicar o artigo 112 do CTN, que existe uma dúvida da natureza ou da circunstância material do caso, a autoridade fiscal se deparou com as duas e tributou as duas. Então, eu posso, inclusive, aplicar o 112 e nesse caso, especificamente, como houve um lançamento específico no caso da pessoa física e com o comitante com a pessoa jurídica pela mesma autoridade fiscal, eu poderia, inclusive, superar essa questão da diligência, entender que, nesse caso, foi tributado em duplicidade e dar provimento nesse, para a exigência do sócio. Mas o que me incomodou, nesse caso, especificamente, o que eu queria ponderar, para não parecer que eu estou interpretando em tiras o direito, que toda a interpretação, se a interpretação for sistêmica, eu necessariamente teria que chegar à conclusão dos colegas, eu só queria levantar que a minha interpretação sistêmica passa no sentido de evidenciar que o 61 é uma penalidade. Eu não estou tributando renda, eu estou tributando aspectos positivos e não inviabilizando os aspectos negativos, que é o conceito do acréscimo patrimonial, não entendo que é um caso de responsabilidade, entendo que é um caso de penalidade, como eu vou lidar com essa penalidade? O meu ponto, especificamente, foi, é uma penalidade, ok, como eu vou lidar? Nesse caso, especificamente, inclusive, durante os debates, eu acho que eu posso até afastar pelo 112 essa tributação dos sócios, especificamente, porque ele foi fiscalizado pela mesma autoridade fiscal e durante a mesma época e aí restaria apenas a tributação do outro pagamento beneficiário não identificado, que seria um terceiro e a gente resolveria com a identificação. Então, só para ponderar isso, que eu não queria que ficasse a impressão que eu estou fazendo uma interpretação em tiras. Ok. Só isso, Wilson, obrigado. Obrigado. na ordem, Tozelle, Gisele, Leut, na manhã. Esse é o tema que a gente adora, a gente já está uma hora e 15 e... Pode escrever. Pode ser que a gente fique aqui, presidente, se não colocar um limite, eu já até recomendo aí, senão nós vamos ficar discutindo isso aqui até meio dia. Aqui, eu só... Atendendo a sua sugestão, então, vamos fazer o seguinte... Última fala de cada um, pode ser? Não, mas é o seguinte, quem quiser falar, se inscreve na tua fala, certo? Quando você terminar de falar, aí eu encerro as inscrições, tá certo? Então, aqui, na verdade, primeira coisa, interessante, FG, nessa origem da alíquota de 35, que eu não tinha escutado falar, mas isso, para mim, só demonstra o que a gente está falando. se a alíquota máxima da física era 35, como a empresa paga para alguém que não fala quem é, pressupõe que é para uma física, porque, afinal, de novo, todo o dinheiro acaba indo para uma física. E aí, ela deixou de pagar aquele imposto, então, você, a empresa, paga no lugar dela. Então, isso, para mim, acho que... E lembrando que os 35%, ela, na hora que a lei não fazia essa aparente duas hipóteses de incidência, era tudo uma só. Então, você vê como era fechado o bonitinho do sistema. Deutson, em nenhum momento aqui, eu estou afastando o parágrafo primeiro do 61 por inconstitucionalidade. Não é isso. Eu acho que aqui, o CARF pode, sim, enfrentar a matéria de legalidade. E existe o princípio da hierarquia das leis. CTN prevalece sobre lei ordinária. Então, se eu vejo uma lei ordinária pretendendo tributar algo que não é renda, eu posso afastar por ilegalidade em relação ao CTN, ao conceito de renda do CTN. E é isso que eu faço aqui. E aí me veio uma luz, um exemplo que nós demos ontem, os repasses que nós tiramos da base da presunção legal de omissão de receita. O colegiado falou assim, a lei não fala isso. A lei fala, você tem que tributar só os depósitos. Aí, ontem, no caso do cartão, nós vimos o quê? Que tinha operação de conta alheia e que várias coisas que saíram do extrato não eram renda. A lei não fala isso, não dá direito à dedução. Mas o colegiado falou, nesse caso específico, eu vou tributar o NET. Por quê? Porque o NET é a receita presumida. Ainda que a lei não deixa, não permita que eu deduza, o conceito de renda me obriga a fazer isso, para eu atingir a renda. E aqui foi comprovado que a renda era algo menor do que os depósitos. Então, eu acho, só para apontar que aqui, não quero perder meu mandato, não estou afastando por inconstitucionalidade. A meu ver, esse artigo aqui, ele já não passa no primeiro crivo de inconstitucionalidade que é confisco. Princípio do não confisco. Se eu sou um juiz, eu pego aqui, lembrando que não é 35, 35% é pegadinha, é 50% que é grossapado. Se eu sou um juiz, me vê um tributo, que a oneração é maior que o próprio, é confisco, mas eu não quero entrar nisso agora. E aqui, eu acho assim, o mundo ideal, Bárbara, deveria ser o princípio da renda líquida, sem dúvida. Confundi meu nome, tudo bem, agora o sexo é sacanagem. Desculpa. Conselheira Bárbara, o mundo ideal tinha que ser o princípio da renda líquida. Qualquer elemento positivo teria que ser confrontado com o elemento negativo. A experiência mostra que isso é inviável. A tributação exclusiva, isso aí dá enormes, bons debates na academia, mas na prática, é o meio que realmente qualquer agente tributário faria. E aí acaba fazendo o quê? O acréscimo patrimonial passa a ser, entre aspas, presumido, infelizmente. Então, é que nem juros de aplicação financeira. Você não traz a receita financeira dentro das suas contas. Você já tributa, por quê? Porque presume-se que o juros é líquido de elemento negativo. Então, eu acho que a tributação exclusiva, se você falar que sempre a renda é o confronto, qualquer tributação exclusiva ia ser inconstitucional. Entendeu? Então, eu acho um pouco perigoso. Quanto ao seu argumento de que isso não é responsabilidade tributária, aí me incomoda, porque senão já não poderia nem existir. Você está cobrando de outra pessoa. Por que você está cobrando de outro sujeito passivo se ele não é responsável? O que a empresa que paga tem que pagar imposto de renda? A norma, então, ela imputou a ela um flagrante jamais quem paga renda nessa visão poderia ser sujeito passivo de imposto de renda, porque ela está pagando, ela está tendo o quê? Uma saída patrimonial. Uma saída patrimonial é renda. Então, assim, e quanto ao ônus econômico, eu acho que a responsabilidade tributária, nesse caso, é um exemplo. Nem sempre você pega um pedaço da renda do outro, justamente porque aqui é uma coisa que é inédita, é uma única hipótese que tem no direito em que é uma responsabilidade tributária que acaba realmente transformando o responsável no próprio contribuinte principal. Então, é o que eu falo, é uma figura inédita, estranha, isso aí eu vou chamar, é o pirata do direito tributário, é o... Por quê? Porque não existe o que é pagamento sem causa, gente. Qualquer pagamento tem uma causa. Ninguém sai rasgando dinheiro. Pagamento sem causa não existe. Tudo tem uma causa, doação, serviço, relação societária. Nenhuma empresa vai pegar dinheiro e vai falar, vou pagar, não sei por que que eu estou pagando. Você entendeu? Então, assim, me incomoda muito essa tributação do IR Fonte nesse sentido. E aí, só para finalizar, ô Nelson, aquele caso que a gente foi mencionado, que você fala, não, cabe sim a autoridade preparatória, quando vier os dois casos fazer a liquidez. eu pergunto. Eu estou lá na repartição pública, recebo um acórdão, aquele acórdão do CARF, que dá provimento para a fazenda, ou seja, nega provimento ao recurso voluntário, esse é o dispositivo, dispositivo é negar provimento ao recurso voluntário, ou seja, o IR Fonte é devido. Aí tem um Ampassan lá que fala, não, tem que liquidar. Se eu pego aquilo e eu leio, sinceramente, o que eu faço? Eu cobro o IR Fonte ou não cobro? Emito o DARF ou não emito? Sobresto o processo até o final do outro ou não sobresto? Por isso que eu afirmo categoricamente aqui, se você não coloca isso no dispositivo, como a gente faz com planejamento fiscal, o Alain pensou bem, muito comum, operação ágil, quando você aloca o ganho de capital, lá para fora que a alíquota é 15. O contribuinte faz toda uma operação e paga 15%. Mas aí vem o fisco e fala, não, você interpôs o pessoal lá fora, quem vendeu é a brasileira, não é 15%, é 34. O que o colegiado vem fazendo? Como você requalificou os fatos, tem que requalificar os tributos também. Então, eu não vou cobrar 30, você é o sujeito passivo. O colegiado fala, realmente, o sujeito passivo é o brasileiro, portanto, tem que pagar 34. Aí todos contribuem. E aqueles 15 que já foram pagos? Abate. Por quê? Porque é um fato só. Aqui a gente está com um único evento, um único fato, duas mordidas. Uma mordida lá, uma mordida aqui. Não pode, não tem como, como, como viver isso junto. ou é aqui, ou é lá, jamais nos dois. Aqui a gente está vendo que são os dois. O que o colegiado deve fazer? Ah, não, vamos falar que o IR Fonte é devido aqui? E eu coloco um parágrafo lá que cabe a autoridade jogadora fazer o quê? Um embolado que eu nem sei como. Aí lá na segunda sessão, não, aqui, aqui, a renda é dele, que eu acho que está certo na segunda sessão. A renda é dele. Os caras da primeira sessão estão malucão. É aqui, vamos tributar a pessoa física. Aí ele coloca lá, aí chega lá, primeiro que isso nunca chega junto para a autoridade. Esse processo vai chegar antes, depois, sei lá. Então, assim, eu queria entender com a devida vênia, porque aí me falta também experiência no órgão, como, Nelson, como superar isso? Como? Como você faria? Até curiosidade. Você está na repartição, chega aquele acórdão nosso que fala que o R-Fonte é devido, mas que tem um direito que eu não sei qual. Porque provavelmente o parágrafo era sem prejuízo na liquidação, que aquele, como eu não votei assim, aquilo me incomodou, porque eu li aquilo, para mim, não muda nada. Se eu sou o agente executor da decisão, eu simplesmente leio, o que o cara quer dizer aqui? Eu não estou entendendo nada, eu vou ignorar isso. vou lá no sistema e erro em fonte cheio, pô, emito o daf, cara. Então, eu não consigo, sinceramente, dar uma liquidez com um mero recado no voto. Se você não coloca isso no dispositivo, que é para bater o que foi cobrado lá, não tem como a autoridade executora fazer qualquer ajuste nesse lançamento. Eu não consigo ver como, na prática, teoricamente, é lindo, eu concordo com você. A gente está falando assim, não, espera aí, eu acho que é caso do fonte, vamos levar aqui e tirar a pessoa física. Mas isso não tem como, porque lá está falando que é lá, aqui está falando que é aqui. Como? Eu até estou curioso para saber como fazer esse ajuste entre contas, se isso não está no dispositivo da decisão. E se a observação, o recado no voto, ele não tem essa afirmação, abate daqui o que foi tributado lá. Eu não vejo efeito nenhum nesse tipo de orientação que o colegiado acabou fazendo em alguns precedentes. Prometo, parei de falar. Ok, então, pessoal, inscrições encerradas, você vai falar de Gisele e eu no final que eu me inscrevi e depois a gente vai para a votação. Ok? Gisele. Bárbara, só uma questão de ordem prática, ele tem multa qualificada o seu processo? Tento. Não, Gi. 75. 75, tá? Não é que o Efigênio tratou de multa qualificada, então eu nem ainda vou entrar nessa questão de qualificação da multa, mas eu acho que o Tozeli colocou muito bem as questões técnicas atreladas à aplicação do conceito de renda, como a gente encara, toda essa parte da responsabilidade, então aqui a gente é bem alinhado, acho que o Tozeli e o Alexandre nessa perspectiva, então não vejo mais, sem mais delongas sobre esse tema. Eu acho que tem que ficar muito claro, na edição, é isso, que a gente está olhando muito sobre a perspectiva do conceito de renda e do caráter de penalidade, de violação, artigo 3º do CTN, e como tal, a gente teria competência, sim, para discredenciar esse nível de aplicação do artigo 61, principalmente, vocacionando o artigo 3º. quando o Efigênio tratou nos votos, eu acho que muito bem dessa questão do 35% da pessoa física e dessa origem, eu concordo com o Tozeli, isso só reforça, porque no fundo, no fundo, o que os contribuintes alegam muito é que a soma da alíquota seria o 34% do IR da CS já aplicado ao beneficiário, ou seja, mais 53,84%, 35% do CROSAP, o que daria o valor de 87,85%, Tozeli, mais precisamente, seriam esses os percentuais, e esses percentuais nos deixam muito claro o confisco, que a gente não pode apreciar, mas o caráter de penalidade, tá? Então, aí vai na linha da Bárbara, ainda que a gente tenha algumas surpresas, mas o cérnio, o coração disso, esse caráter atalado à penalidade, e a multa qualificada acaba também alavancando isso ainda muito mais, uma vez que a literatura da neutralidade do artigo 44 numa situação dessa, e, no caso, claramente, estaria a tributação, a multa de ofício se mantida de 75, tá? Não paguei tributo, 75, seria muito difícil vislumbrar a qualificadora nesse caso sob pena, aí, de uma segunda violação no artigo 3º. E é só isso. Então, ok. Então, a minha motivação para falar foi em relação a cada notícia que leva a essas questões ligadas à tributação da renda. Eu conto com tudo que você falou, só que aqui a gente está trabalhando com uma presunção, né? Toda presunção legal, ela supera todas essas questões, aliás, a presunção existe para isso, né? A lei traz essa hipótese exatamente para isso, quando, apesar de eu não poder entrar nessas questões em renda, mesmo assim, o legislador entende que deve haver a dependência. Então, e aí, nessa vez, eu lembro que eu concordo com o que eu estou fazendo, poder fazer uma comparação com o que a gente julgou ontem, lá também é a presunção, é o depósito legal, é a presunção. Então, assim, quando há uma presunção legal, todas essas questões de, de, relativas à tributação da renda, na minha opinião, não cabe mais trazer para o julgamento. O que a gente tem que ver é aquilo que a lei define como os elementos da presunção. Houve o pagamento? Houve. O beneficiário é identificado, sim ou não. Se não foi identificado, a gente não precisa nem de ator de causa, é um caput. Se foi identificado, a gente tem que ver se cabe no parâmetro primeiro, e aí tem que ver se tem causa. Certo? A causa, ainda respondendo as questões que são relevantíssimas, que o Conselho trouxe, tentando responder, né, nos limites do meu alcance, a tributação, sim, a causa, para mim. O que é a causa? A gente está aqui falando de pessoa jurídica, não está falando de uma pessoa natural. A pessoa jurídica é uma ficção legal, certo? E a lei, quando permite a criação de uma pessoa jurídica, ela define o critério. Então, quando você vai abrir uma empresa, você diz qual é o objetivo da empresa. Essa empresa vai trabalhar o quê? Certo? então, aquela pessoa existe para fazer aquilo que foi determinado na sua criação. Então, toda aquela atividade que não está relacionada com a razão pela qual a sociedade permitiu considerar aquela empresa como pessoa jurídica não faz parte da causa. Então, a causa aí, para mim, não está falando da orelha, está falando da finalidade, certo? Qual a finalidade daquele pagamento? Se a finalidade estiver dentro da realidade daquela empresa, e qual é a realidade daquela empresa? Aquela que foi estipulada na sua criação, certo? Então, eu uso esse critério para definir causa. Então, assim, a empresa que foi criada, certo? Para, sei lá, como incentivo, práticas relacionadas ao esporte, que, na verdade, ela está fazendo bingo, causa, certo? Tem nada a ver com esporte, pagamento de prêmio de bingo, certo? Então, aí, para mim, eu estou dando um exemplo hipotético aqui, só para me fazer entender, certo? Então, eu, 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 eu tenho, adoto esse critério para dizer o que é causa do pagamento. Causa do pagamento é quando o pagamento está relacionado com a atividade da empresa. É claro que tem certos pagamentos que não estão relacionados especificamente com a atividade, mas que são permitidos, como você mencionou, é uma doação permitida, mas aí tem que ver as circunstâncias, entende? Porque o nome é doação, a gente tem que, aí tem que haver uma verificação. A fiscalização tem que dizer isso, olha, apesar de ter contabilizado como doação, não foi doação, foi uma outra atividade que não está relacionada com uma atividade da empresa, entende? Então, esse aí é o caso de se averiguar. Respondendo, tentando responder outra pergunta, como é que eu faria se eu fosse sócio de uma empresa, a minha empresa fosse tributada e eu, pessoa física, fosse tributada em relação para o desenvolvimento. Então, a ciência do resultado de um lançamento tributário é diferente da execução. é claro, a delegacia recebe o acordo, recebe a ordem e comunique, certo? Mas, geralmente, quando tem exigência, nessas comunicações, o que é feito? É passado para a fiscalização ou para a fiscalização liquidar. Então, passa para o fiscal e você vai dizer, não, olha, foi exonerado isso, isso aqui tem que retirar da base de cálculo, conforme a decisão, e o valor é esse, conforme essa planilha. Então, é feito uma liquidação. Concordo com você que esses processos não vão chegar juntos, ou quase nunca vão chegar juntos, certo? Mas, veja bem, se já mais um ponto de vinte, vai ter ciência do que entrou, e depois, quando chegar o segundo, vai ter ciência também do que entrou. Então, a solução aqui não é uma solução prévia, é uma solução que depende da iniciativa do ponto de vinte que está sendo cobrado duas vezes. E ele diz aí, estou sendo cobrado duas vezes, certo? Depende disso. por isso que eu acho importante colocar no acordo, e eu até concordo com você colocar lá no dispositivo, de que a exigência do fonte como sendo tributação exclusiva, não cabe tributação na pessoa física. Concordo com você, de colocar. Só que é um dispositivo, acaba tendo o mesmo efeito, por quê? Porque é um dispositivo, está no dispositivo desse processo, mas não vai ter efeito com o outro, porque é outro processo, certo? Mas, dá mais força, porque está um dispositivo, fica mais difícil a pessoa lá que vai executar fechar os olhos para ela. Mas, para a execução desse processo, não vai fazer diferença nenhuma. Vai ser importante para o contribuinte. Se depois, digamos que chegue depois a pessoa física, ele foi executado, aí ele vai poder dizer, quando chegar à liquidação da pessoa física, ele vai ver que está incluído lá, no lançamento da pessoa física, aquele pagamento, ele vai dizer, olha, isso aqui já foi tributado lá no outro, a pessoa jurídica. Já está incluído, já está sendo cobrado lá, e aí ele pede para retirar, certo? Então, existe o procedimento que é a solicitação de identificação do lançamento que ele diz lá, olha, nessa execução, estou sendo cobrado desse pagamento que já foi cobrado lá, e nem deveria ser cobrado aqui, porque o julgamento de lá já diz que não é para ser cobrado aqui, aí vai servir para ele, certo? E mesmo que a autoridade administrativa, erroneamente, que há erro, sim, não exclua, ele está com, digamos assim, com o faca e o queijo na mão para uma data de segurança, porque tem uma determinação do acordo da pessoa jurídica dizendo para não cobrar da pessoa física e a mesma unidade está cobrando pessoa física, certo? A mesma unidade que cobrou lá está cobrando pessoa física. Então, isso é um prato cheio para uma data de segurança diante de um erro, certo? Mas, antes disso, administrativamente, tem solicitação de identificação do lançamento, mas depende, sim, do configurador. E aí, só para fechar, eu queria dizer que, na minha opinião, acho errado, acho um excesso nesse caso aí, ou a fiscalização do mundo da mesma auditoria fiscal se exigir risco de dúvida. Pela dúvida, se, como foi a tentativa, ah, não, na dúvida, se vai dar certo com o outro, na dúvida, eu não sei se é para tributar aqui ou lá, eu vou tributar os dois. Isso é o típico erro administrativo. Eu chamaria até de excesso aí, aí, para mim, é excesso e exação. Porque o fiscal sabe que não pode ter tributado duas vezes a mesma coisa, mesmo assim, tributa, certo? Mas, a gente está analisando aqui, é o direito, o erro é extrajurídico, ser consertado por medida, existe mecanismo jurídico para isso, mas não é o nosso caso aqui, né? Nosso caso aqui é a verificada. Cabe tributação desse processo? Cabe. Isso eu não tenho um problema que cabe. Ah, não, e o outro, como é que a gente faz? Bom, tem mecanismos para resolver isso daí, inclusive o judiciário. A gente pode ajudar nesse mecanismo dizendo que não deve ser tributado da pessoa física, aqui não mostra decisão, mas pode ajudar. Mas a gente não pode deixar de tributar aqui, porque existe possibilidade de ser tributado em todo. De ser tributado, não, de ser exigido em todo. Certo? Porque foi um erro tributar e lançar duas vezes. Certo? O físico. Quando deveria ser o jurídico. Então, é só para deixar o meu raciocínio, vamos à votação. Certo? Deixa eu ver. É só para lembrar. Então, a proposta da relatora... Sim, a Bala está pedindo a fala. Diga. É, eu queria alterar, então, minha proposta de voto no seguinte sentido. Eu vou dar provimento ao recurso voluntário, porque minha dúvida era, como eu já expulso, eu não vou repetir o que eu já falei durante os debates, mas basicamente foram dois pagamentos, um ao sócio e outro que não era sócio. O que não era sócio, para mim, se resolveria em razão da identificação do beneficiário. O meu problema seria em relação ao que é sócio, né, ressalvado todo o entendimento da ilegalidade e da inconstitucionalidade do artigo 61. nenhum. Mas, em razão especificamente desse caso, eu ter tido uma auditoria fiscal da mesma autoridade fiscal na mesma época, eu vou afastar a exigência do sócio também. Certo. Então, o voto é por dar provimento ao que você falou, com os fundamentos aí que você acaba de falar, isso, né? Sim, eu vou retirar minha proposta de diligência. Tá certo. Alguma dúvida sobre a especificação do voto da relatora? Não? Tá bem claro, né? Certo. Então, vamos à votação. Então, a relatora votou por dar provimento ao recrutário. Vamos aqui na ordem. Alain? Então, presidente, aproveitando a sua última exposição, que sintetizou aí muito bem a questão de que o artigo 61, ele encerra uma presunção, e aí também na linha do que você concluiu, eu vejo que a presunção legal, ela supera todas essas objeções que foram, que são colocadas pelos demais colegas conselheiros, pelo menos na minha opinião. Agora, falando, partindo propriamente para o voto, eu percebi que eu estava propenso a acompanhar a relatora pela proposta de diligência, se uma hora ela mudou para o recurso voluntário, para dar provimento ao recurso, e, bom, nessa situação, o que acontece? De fato, é um pouco questionável o fato da autoridade autuante efetuar dois lançamentos que são logicamente conflitantes. Às vezes, nós nos deparamos com essa situação, mas são fiscais diferentes, né, que efetua um sem saber o que o outro está fiscalizando, aí os dois autuam o mesmo fato, certo? dando classificações jurídicas diferentes. Esse caso aqui me parece que foi a mesma autoridade autuante, mas ainda assim, ainda que isso seja questionável, eu acho que esse tipo de problema deve ser solucionado com base no que dispõe a lei, o Código Tributário. E, nesse caso, o que me parece é que quando você tem dois lançamentos de ofício que são logicamente conflitantes, como é o caso, você tem que aceitar o primeiro lançamento a priori, como lançamento a ser examinado, e o segundo lançamento você deve afastar como de mudança de critério jurídico. Por essa razão, eu fiz aquele questionamento para a relatora de qual foi o lançamento que aconteceu primeiro, não é isso? Pois bem, eu verifiquei aqui qual o lançamento que aconteceu primeiro, certo? O lançamento que aconteceu primeiro foi o da pessoa física, certo? Ele foi em 14 de 11 de 2007, enquanto o da pessoa jurídica, que é esse que está sendo relatado, foi em dezembro de 2007. De modo, então, o quê? Tendo sido feito o lançamento na pessoa física, em tese, nós estamos considerando em tese, vamos dizer que os valores tenham sido os mesmos. Tendo sido autuado primeiro a pessoa física, eu não posso ter um outro lançamento dizendo assim, ah, não, eu lancei aqui de ofício e depois eu vou lançar de ofício dizendo que, não, olha, a tributação, na verdade, é para ser definitiva na jurídica. Ainda que isso, em tese, poderia ser correto, na prática, isso já foi prejudicado porque já houve um primeiro lançamento e esse segundo entraria como mudança de critério jurídico, certo? Bom, então, o que nós temos aqui, de fato, é que o lançamento na física foi dado ciência primeiro. Então, se esses valores aqui forem os mesmos desse processo, o desse processo tem que ser afastado porque o desse processo entra como mudança de critério jurídico. Então, o meu voto é no sentido de abrir divergência para ressuscitar o antigo voto da relatora de conversão em diligência para examinar se esses pagamentos de fato foram objetos de lançamento no processo da pessoa física. é como voto. Deixa eu só notar aqui. Ah, você pode só me esclarecer como que você conseguiu ver a data? São os meus poderes especiais. Ai, que ridículo. Falei, gente, mas eu olhei tudo. Então tá, não vou nem contar isso do meu porque eu não tenho competência para ver isso. Esse raio-x, seu. Certo. Então, Zélein? Bom, só uma pergunta que eu queria deixar registrado para o Alan pensar. Alan, se fosse no mesmo data o sócio assinando da PJ e ele assinando na física sem indicação da hora? Boa questão. Presidente, eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões. Porque eu acho que eu ainda não consigo diferenciar o sócio do terceiro para fins de meia-um. Ok. Lisandro? Bom, um pouco na linha do que acaba de observar o tozele, e se fosse no mesmo dia ou na mesma na mesma ao mesmo autuante, como é que iria se resolver esse problema aí, dona, que no meu entender estaria se referindo a mudança do critério jurídico, que é a base aí da do pensamento do Alain. Bom, lendo o artigo 146 do CTN, que trata da matéria, fala o seguinte, a modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo. E aqui, eu não tenho o mesmo sujeito passivo, eu tenho sujeito passivo diferente, então aqui eu acho que não cabe essa aplicação de mudança de crédito, porque eu tenho dois sujeitos passivos diferentes, mas em relação ao parágrafo primeiro do artigo 61, por mais que eu faça, vamos dizer assim, um esforço interpretativo, não aplicar o que está escrito no parágrafo primeiro do artigo 61, me parece uma afronta à súmula do Carta que diz que eu não posso apreciar em constitucionalidade, então também não vou aderir a essa não aplicação do parágrafo primeiro do artigo 61. Por fim, então eu tenho que pesquisar a causa, a causa no meio daquilo que já falou o Neus, é uma causa, qual é o negócio jurídico que está por trás dessa transferência monetária? e causa dos efeitos tributários também, porque se foi uma causa, uma doação, eu tenho efeito tributário para doação, pode ser até de outro ente, né? Ah, qual foi a causa? Não, eu dei o dinheiro para ele e ele comprou uma casa, bom, mas você deu o dinheiro, então a causa foi uma doação, é isso? Confirme aí, uma doação? Então, de acordo com o parágrafo 1º, a causa comprovada e os seus efeitos tributários em consequência podem ser outros que não, aqui o duro é tão odiado o artigo 61 e seu parágrafo 1º, né? Bom, para finalizar, eu vou acompanhar o Alan, mais ou menos pelas conclusões, a divergência do Alan, acho que seria prudente sim verificar com as premissas que eu já pus, se há uma coincidência aí dos valores nas duas autuações, até para nessa possibilidade haver aí uma, de todos aqueles, haver uma, uma, um julgamento mais preciso, olha, ah, houve bitributação ou não houve bitributação, então, nesses termos eu voto por dirigir. Certo, então se acompanha a divergência do Alan, né? Pelas conclusões. Não é a mesma razão da diligência, mas é uma diligência. E eu não vou declarar voto, então vai ficar diligente. Certo. Bom, a gente, vamos ver aqui o resultado, depois a gente vê se, se essa for a tese vencedora, aí a gente registra que foi pelas conclusões, vamos ver, de zero. Bom, dado o ajuste do voto da relatória, eu vou acompanhar a relatória pelas conclusões, também na linha do Tozzelli, nessa questão da responsabilidade, eu também não consigo ainda superar, eu entendo, Bárbara, a colocação, acho que tecnicamente também plausível, mas ainda assim, o artigo 61 me impõe essa visão atrelada aí ao 128 do CTN, eu não consigo fazer essa dissociação. Então, eu entraria aí pelas conclusões, tá? Acompanho a relatória pelas conclusões. Ok, Efigênia. Presidente, o Tozzelli citou, e o Lisandro cumprimentou, se fosse dado ciência na mesma data, né? Eu tenho um posicionamento claro em relação a isso, é o seguinte, há prevalência da tributação na pessoa jurídica. Então, se a pessoa física, ela for tributada pelos mesmos fatos, ela não deve ser tributada. E se ela for tributada, bise ainda, ela vai ter direito à repetição desse valor. Então, a dúvida que paira aqui é o seguinte, que inclusive é a dúvida da própria relatora, se a matéria tributável, se o valor tributável é o mesmo, entendeu? Porque, digamos, se fosse o mesmo valor, está configurado, é a mesma matéria, certo? Eu negaria provimento ao recurso voluntário, por quê? A tributação, para mim, deve ocorrer na pessoa jurídica, certo? Mas essa situação não está clara nos autos, né? Como o, inclusive, era objeto do voto anterior da relatora. Então, nesse sentido, eu acompanho a divergência para a diligência para esclarecer se a matéria tributável é a mesma, ok? Então, é como voto, presidente. Ok. Alexandre? Eu acompanho a relatora também pelas conclusões. E só com relação a essa questão de data aqui, uma brincadeira, quando a gente vai analisar os planejamentos tributários, e a gente vai analisar as operações societárias, que estão no mesmo dia, ou numa proximidade de datas, se o fiscal, ele lança na PJ, o mesmo fiscal, né? Lançasse na PJ aqui na PF, quase que seria uma simulação aí da fiscal, estamos com cara, não é isso? Só para mostrar que é uma certa indignação aqui, mas eu acompanho a relatora pelas conclusões. Certo. Eu, eu, só, eu acho que o Alain trouxe uma solução bem, bem razoável, para o problema, certo? Como evitar a tributação? E o critério cronológico, não, você já foi tributado, uma vez, a segunda não é válida, né? Independente, concordo que isso não soluciona todos os casos, nessa hipótese, que é uma hipótese muito difícil de acontecer, dele ser cientificado dos dois lançamentos ao mesmo tempo, né? Seria, assim, um absurdo, né? Mas, realmente, não solucionaria aí, porque o, se eu não me engano, a não ser que o, o contribuinte, ou a autoridade fiscal que esteja dando ciência, o contribuinte, né? Anote a hora de cada um deles, né? Para fazer igual o nascimento de gêmeos, né? O médico tem que dizer quem nasceu primeiro do que o outro. É engraçado, então, é engraçado, mas é algo assim, quase possível de acontecer em lançamentos tributários, né? E, eu acho que é uma boa solução, eu acho que o, seria até possível superar a questão colocada pelo Elisandro, de que a anulação de lançamento por alteração de critério jurídico respeito à mesma pessoa jurídica, eu acho até possível superar isso, porque a gente está tratando mesmo de fato gerando pelo pagamento, né? Então, e a grande questão aí é exatamente dessa, aí, permeando aí uma questão de, em relação a identidades, de quem é aí o contribuinte mesmo, que tem uma substituição tributária, quer dizer, a pessoa que deve ser tributada não está muito clara aí, né? O PLN não é única, né? Porque tem, teria, as duas pessoas, segundo o pensamento mais específico de cada um, poderiam ser tributárias, né? Então, daria até para superar esse problema trazido, esse impedimento trazido pelo, pelo, na minha opinião, dizer assim, olha, o mesmo fato do jenador, né? E aí, há um, digamos, há uma, digamos assim, a pessoa aí, de, 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 das, 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 construção. Mas, apesar, assim, um denogante para reconhecer que eu acho muito interessante a solução do alimento, mas eu sou, assim, muito negadista. E, a tributação do fonte, né? Como disse o FG, é exclusiva da fonte, certo? É exclusiva da fonte. Sendo exclusiva, ela exclui outra tributação da pessoa física. então é por isso que eu, eu vou insistir aqui no, apesar de, é, entender como ser uma boa solução para, para o BIS-INI, contra o BIS-INI, né? Eu, eu entendo que não há, que a solução correta sempre vai ser a tributação da pessoa jurídica, ou seja, quando tiver feias que é jurídica, mesmo que a física tenha sido modificada, ela é uma coisa que pode ser exonerado, tem que ser anulado, ou alguma coisa assim, e deve prevalecer a jurídica nessas situações. Por isso, eu vou abrir uma segunda divergência no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Não tem uma nessa metade. Então, aqui nós temos três soluções, um é dar provimento, outra é diligência, negar provimento. E aí teremos que ter uma segunda votação, é isso, né? Se resume em você decidir qual das outras tesas vai aderir. É, as outras duas que eu vou... presidente, só um detalhe, só um detalhe, acho que acabei me confundindo aqui, o seguinte, os valores, relatura, falo para a barba, eles não foram, não foram comprovados, não é isso? A diligência seria para comprovar se há duplicidade, mas no caso, não foram comprovados os fatos, não é isso? Deixa eu ver se eu entendi esse gênio. O mútuo, o contribuinte alega que a razão do pagamento é mútuo, o mútuo não foi comprovado, mas o que a minha proposta inicial era de comprovar se os valores que foram tributados a título de retenção na fonte na PJ, no 61 da PJ, foram também incluídos na tributação da APF. Então, a dúvida, a não comprovação, por mais que a pessoa física tenha sofrido a autuação e tenha sido de acordo com o resumo relatório do CAR, em razão da aplicação do artigo 42, depósito bancário não identificado, eu não consigo saber se aquele cobrado no nosso processo foi cobrado no outro processo. Tá, então, por que eu estou falando? Porque aí é o seguinte, porque aí, Nilton, a minha situação vai exatamente naquilo que você falou, de tributar a jurídica. Então, nessa ali, eu nego o provimento ao recurso, entendeu? Então, eu altero a minha situação em verdade, ele já, porque está até incoerência com o que eu afirmei antes, que eu deveria tributar, se fosse ao mesmo tempo, eu tributaria a jurídica, certo? Então, eu nego o provimento. A não ser que o Allan, com os poderes que ele tem, consiga achar esses valores aí. Vamos fazer o seguinte, alguém mais, porque a gente está na nova, vou estar assim, a gente vai fazer uma nova votação, né? Então, acho que vou dar uma oportunidade, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Rosélio? Presidente, acho que no novo critério, com quatro votos, já acabou, acabou. Precisa fazer segunda votação? Já tem, já tem quatro votos. Na segunda votação, você pode mudar de voto. A gente resume o resultado quando tem, por exemplo, um divergente, mas a verdade é que nós teríamos que fazer uma... Mas a gente já tem um voto vencedor. Qualquer um dá de voto. Não, 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 a gente já tem um voto vencedor. Deixa eu esclarecer. Mas é que não tem mais voto de qualidade. Deixa eu esclarecer. Mas o critério de desempate aqui é quatro votos. Já tem os quatro votos? Não tem desempate aqui, tem maioria. É maioria. É isso. Eu posso parecer. A parte do voto não é maioria. Posso parecer. Tá certo, tá certo. Vai, desculpa, Nelson. O novo critério do artigo 19, é assim, o caso de empate. E nós não temos empate. Temos a maioria, é verdade, mas não temos empate. Certo? E o regimento diz que no caso de ter votação para mais para três soluções é necessário fazer uma segunda votação. Certo? Então, a gente tem que ficar sempre, no final, tem que ficar sempre entre duas. Então, na primeira votação, nós temos quatro, três, um. Eu vou mudar o meu voto para negar provimento. Certo. Ok. Alguém mais quer falar? Certo. É o Alan que tem que aderir a alguma. É. Alan tem que aderir a um ou outro. Eu não vi, o seu voto foi em que sentido, Efigênia? Negar provimento. Negar provimento. Negar provimento. Ah, entendi. Então, são três, negar provimento, e no caso meu, para diligência, não é isso? É. Sendo que a sua diligência não é a diligência proposta pela Bárbara, não é? A diligência é para verificar a data, não é isso? É isso? Não, é para ver, era a mesma, era a antiga da Bárbara, a minha diligência, só que com um fundamento um pouco diferente. Ou seja, esse valor aqui tem que ver se foi tributado lá, se foi tributado lá, não cabe ser tributado aqui. Certo. É a mesma, só que com uma fundamentação jurídica um pouco diferente, mas é a mesma verificação. Pois é, Alan, agora você tem que decidir uma das duas teses. É, a Bárbara nega. Eu vou aproveitar aqui para refutar a sustentação do Lisandro na questão do 146, que o 146, ele literalmente fala em relação ao mesmo sujeito passivo. De fato, se você interpretar isso de maneira literal, você vai ter que admitir que a administração tributária pode mudar o sujeito passivo do lançamento tributário. Então, se ela fizer um lançamento e a identificação do sujeito passivo não estiver correta, ela pode alterar a identificação do sujeito passivo sem que isso infringa o artigo 146. O problema é que essa não é a posição predominante da jurisprudência do CARF e me parece, inclusive, até do Poder Judiciário. Isso é, a administração tributária não pode mudar a identificação do sujeito passivo. Certo? Uma vez feita a identificação do sujeito passivo, o lançamento não pode ser retificado para se incluir um outro sujeito passivo. E esse é exatamente o caso que nós temos aqui. Certo? Bom, tendo que aderir a uma das duas teses, eu vou aderir à tese de dar provimento ao recurso voluntário. Certo. Ok, então, em segunda votação ficou o dar provimento ao recurso voluntário a relatura para Tozele, Gisele, Alexandre e Alain. e votaram pela divergência de negar provimento utilizando Efigênio e Neus. Então, ficou a votação com o resultado do julgamento como dar provimento ao recurso voluntário por maioria. Dar provimento por maioria. Neus, eu só vou fazer declaração de voto, tá? Nesse caso. Eu acho que vale a pena. Dizer declaração. Neus, no meu caso, eu estou acompanhando pelas conclusões, né? Só para reposar porque a minha fundamentação foi bem distinta. Sim, sim. Tá certo. Então, também. É, como eu, Tozele e o Alexandre, votamos pelas conclusões, eu acho que é relevante até porque esse caso, né? Tem bastante casos similares. Bom, presidente, é claro o resultado? Não, faltam ainda uma questão, porque nós temos a tese vencedora, que é na EG provimento, certo? Foi vencedora com cinco votos, sendo que quatro pelas conclusões. nós precisamos de uma declaração de voto. Então, vai ser, a Gisele já comprometeu a fazer uma declaração de voto. Alguém mais quer fazer a declaração de voto? Aí só se fosse o Alan, né? Porque o Alan, a minha conclusão, a do Tozele e a do Alexandre, é similar. Então, qualquer um de nós três que quiser, resolve. Só que a minha conclusão, a do Ale e do Tozele, é diferente da do Alan. Então, talvez, Alan, não sei se não vale... No caso, teria que ser a declaração que seria, como se diz? Prevalecer para nós. deveria ser de vocês, não? Por isso que eu me troquei. Mas a questão, porque assim, o teu fundamento me parece ser diferente da Gisele e do Tozele. Sim, eu estou isolado no meu fundamento, então não adianta declarar o meu voto, porque não vai mostrar qual é a verdadeira fundamentação da decisão. Tem que ser alguém, por exemplo, tem que identificar entre os conselheiros qual foi o fundamento vencedor e solicitar que um deles faça a declaração de voto. Tem que eu, José de Alexandre, eu faço. Com isso, agora, não vou precisar fazer mais voto vencedor dessa matéria, com a questão do voto de qualidade. É verdade? Não, não, não. Vai chorar para mim agora, os votos vencedores dessa matéria. Mas, a gente, depende, porque se, por exemplo, o voto foi, se o relator foi vencido, de qualquer forma, tem que ter voto vencedor. Se o relator, sempre, independentemente do critério, certo? Se o relator for vencido, tem que ter voto vencedor. Não, mas é exatamente isso, porque essa matéria agora não é mais vencida. Porque ela empata, vai empata sempre. Ele sai da FGN e vai vir a mim, entendeu? Inverte. Gente, para nós, São 11 horas e 4 minutos, eu acho que a gente vai avançar do meio-dia. Eu gostaria de dar um intervalo um pouquinho maior de 10 minutos, certo? Porque eu acho que a gente vai avançar do meio-dia. Pode ser? Porque dá para a gente comer um pouquinho mais para aguentar a fome até uma hora ou alguma coisa assim, que é possível que a gente... Pode ser? Então, vai dar 10 minutos de intervalo no intervalo de São 11 horas.